Estamos de volta com o programa e você também pode mandar sua mensagem, sua foto, seu vídeo pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Você já sabe, nós estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. Olha só quantos vêm em cada pacotinho desse. Já pensou? Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. É muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e você pode repetir. E não se esqueça que toda semana você que manda a sua foto no telefone do Sazon pode ganhar um super kit pra você que manda a sua foto com aquele prato bonito. Só você sabe preparar pra toda a sua família. E todo fim de mês tem uma super premiação Sazon. Olha só esse jogo de panelas pra você que manda. Então quanto mais fotos criativas você mandar, mais chances você tem de ganhar. Então Sazon tem muitos sabores e tem premiação pra você, viu? Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. 12 horas, 20 minutos. A Silvana e a Ana Paula, filhas da Elaine e da Silva, estão mandando um feliz aniversário pra mãezona. Alô, dona Elaine e da Silva, receba aquele abraço caloroso e apertado da equipe do programa da comunidade em nome das suas filhas Silvana e Ana Paula. Ontem também foi aniversário do nosso querido Gesiel Felício. Gesiel não falou pra ninguém porque não queria pagar o bolo, né, Gesiel? Mas era a gente que ia pagar, Gesiel. Poxa vida. Parabéns, Gesiel. Então, em nome de toda a nossa equipe, a gente te dá os parabéns aqui. Aliás, vou te falar uma coisa. Já que você não quis pagar o bolo, lembra daquele peixão de 15 metros que eu pesquei? Junto com o Pedro Gabriel, que apareceu aqui na reportagem da Marquise Pereira? A gente vai fazer um assado e vai te convidar. Mostra o peixe aí pra mim. Aí. Aí, rapaz. Precisei, inclusive, de uma empilhadeira pra carregar o peixe. É claro que isso aqui é uma brincadeira. A gente brincou porque o Gabriel foi muito feliz, né, na resposta dele com a Marquise Pereira. Pedro Gabriel, obrigado também pela audiência. Aquele abraço. Aproveite a sua pescaria nesse fim de semana de feriado. Pra todo mundo que tá nos assistindo no interior, nas comunidades que não perdem um programa sequer. Você sabe, hoje a gente tem aqui Balanço da Sanfona, atração marcadíssima na nossa... Em mais uma edição do Agora é Festa, lá na Zona Leste da capital. Xandinho, eu queria que você apresentasse essa equipe bacana que tá aqui com a gente hoje, fazendo a festa pra quem tá em casa. No Zabuma tem o Denis, no baixo tem o Gustavo Bess, Sanfona Zezinho da Pipoca e Vitor de Parintins. É? Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual desses instrumentos aqui é que vale 5 mil reais? Que eu vi o Caboclo tá falando ali nos bastidores. Esse aqui é o contrabaixo, 5 mil, esse aqui vale 10. Por isso, né, bicho, que tu não queria largar o contrabaixo, rapaz. Olha, eu não boto no chão de jeito nenhum. Tá bacana, bacana. Olha, é um prazer tê-los conosco aqui. Xandinho, fala um pouquinho da agenda aí da banda que traz algumas composições do Luciano Quicão, não é isso? É verdade, tá aqui, inclusive o Luciano Quicão, ele é um parceiro oficial do Xandinho. Há 10 anos que eu conheço o Luciano Quicão, já tive o prazer de gravar quase 70 músicas dele. Só com o Solteirão e do Forró foi 70, porque eu me lembro. Eita, beleza, né, cara? De 2005, quando eu cheguei em Manaus, até agora a gente tem essa parceria com o Luciano Quicão. Então, inclusive essas músicas que tocaram agora recentes, é tudo, a composição dele, tá vindo músicas novas. Então nesse CD aqui, é isso? Exatamente. Mostra aqui no detalhe, CD de balanço da sanfona com a contribuição do Luciano Quicão, que tá sempre aí com esse pessoal bacana nessa parceria bonita. Quem mandou foto hoje pro programa já vai ganhar um CD como esse, a Ingrid vai ligar de volta dizendo quando é que vai ter. Fala pra gente da agenda rapidinho pra gente ir com música. Hoje a gente vai estar no Pé de Serra do Alambique, amanhã a gente vai estar no Maria Bonita, no Cafuné, o aniversário de um ano da nossa banda, um ano balança sanfona. Domingo a gente está no Forró de Noz, Pé de Serra do Bodim, no Banho de Cascata e lá na Colônia Antônio Alessio, no Encanto da Natureza. E no dia 13, convidar todos. Zona, você já viu como é que é, né, as imagens. Vai ser show de bola. Em média, 50 mil pessoas ali fazendo com a gente uma grande festa. E desde já a gente agradece a audiência de toda a Zona Leste encerrando o programa com o balanço da sanfona. Xandinho, obrigado a você e a toda a banda. O Luciano que está ali também nos bastidores. Bacana mesmo. Você de casa aproveite o fim de semana com muita responsabilidade. Segunda-feira tem mais. Fique com o balanço da sanfona na tela do agora. Aí o Luciano, dá aquele alô aí, Luciano. Bacana. Sucesso do Kikão! Sou viciado em mulher Vejo uma foto e fico louco Seja onde eu estiver No Instagram que é outro e pouco E quando eu pego o celular Fico até de marinho Pra ver aquela gata que é amiga da minha irmã Já sei o caminho pra ver aquele rostinho Ai meu Deus, me apaixonei vendo ela de biquinho Eu adoro esse teu jeito É engraçadinho Quando posta um pote de frente Pesco e fazendo biquinho Eu adoro esse teu jeito Ele é engraçadinho Quando posta um pote de frente Pesco e fazendo biquinho É balanço da sanfona Sucesso do Kikão! Pra tocar no paredão Assim, assim Sou viciado em mulher Vejo uma foto, eu fico louco E seja onde eu me estiver No Instagram que é o pipô